Olá, rapidinho, a parte chatinha antes, já deixa eu passar para o vídeo. Como disclaimer, para a galera prestar atenção, as opiniões que são exibidas aqui em todos os vídeos do canal refletem pura e simplesmente a minha opinião pessoal, tá? E a forma como eu invisto não são, de qualquer forma, modo em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro, tá? E agora o vídeo. Olá, olá, olá! Cassiano Bittencourt, pelo Visão Estrategista, comemorando aí o 4 anos sem nenhuma operação negativa, sem perder no mercado financeiro, na Bolsa de Valores, tá? Isso, para mim, é muito importante porque mostra que tendo, atingindo aí, as pessoas que foram atingidas por esses comentários que eu faço, pela forma como eu invisto, não tiveram qualquer tipo de prejuízo nesse período. Para mim, isso é muito importante, é uma responsabilidade que eu coloco bastante em mim, de ter um reflexo positivo nas pessoas que acabam seguindo o canal. Então, para mim, esse momento aqui é um momento, de fato, de bastante comemoração. Todo dia 8 de maio, tá? A gente tem a mesma ocasião. É por acaso, tá? Foi 8 de maio porque a última derrota foi no período anterior, antes do final de semana. Se não me engano, 8 de maio era o sábado, logo na sequência do dia 7, que eu acho que foi a última derrota, mas a gente consegue ver no vídeo aqui embaixo com relação aos dois anos sem perder na Bolsa. Está na descrição do... Na descrição aqui desse vídeo. Então, a gente fecha aí 4 anos sem nenhuma operação negativa, o que é muito positivo. Eu vou abrir as operações e o portfólio daqui a pouquinho, tá? Não tivemos esse vídeo dos 3 anos no ano passado, por motivos óbvios. A gente teve ali teses que iam se confirmar, na verdade, só passando aquele momento de pandemia. Então, não dava propriamente para dizer que estávamos passando por aquilo. Eu queria justamente comemorar a hora que a gente tivesse provado a resiliência do Survival Investment Method, da tese do método de investimento aqui no pós-pandemia. E, dito e feito, foi isso que aconteceu. Vocês vão ver na abertura do portfólio. Então, sem muita firula, muita firula. Portfólios com preço médio, abertura de todas as operações, tá? Dúvida, comentário, etc. É só comentar aqui no comentário do vídeo mesmo, eu sempre respondo. Ou então, diretamente no Instagram do canal, por direct message, tá? Querendo, eu sempre sou super tranquilo com dúvida. A galera sempre me pergunta de cara, né? Qual foi a última derrota? A última derrota foi com o Vale 3, se não me engano, dia 7 de maio de 2017. Aqui embaixo no vídeo dos dois anos, eu entro mais a fundo nisso. Não vou ficar entrando de novo, porque não faz sentido, tá? Está aqui na descrição do vídeo. Então, na tela, o portfólio aberto, tá? Para o pause aí, a gente vê ali alguns detalhezinhos, né? No caso da MRV, se eu considerar a cisão da Log3, aquele rendimento ali vai 61,3%. Não é nada demais, não é querer contar vantagem, nem nada, é só por curiosidade mesmo, tá? A cisão foi feita pós a compra da MRV. E é o Doutor Prev, ainda apenas no portfólio de cliente, mas eu tomo sempre como responsabilidade minha. Então, logo eu conto no portfólio, sendo resultado negativo ou positivo, vai aparecer aí, porque é de fato um ativo que a gente está ali acompanhando de perto e que eu entraria para mim mesmo se estivesse com caixa. Então, não faz sentido tirar daí, tá? Só porque tem um rendimento um pouco menor. Na sequência, as operações abertas, tá? São seis páginas. Então, eu vou falando aqui, enquanto vocês, se tiverem interesse, deem um pause aí, tá? O cálculo do rendimento ali. Tem ali o rendimento e aí eu coloco na lateral o rendimento transladado ali, né? Para diário, mensalizado e analisado, só para título de curiosidade, justamente para a galera poder ter uma noção de mantendo aquele nível de rendimento, qual seria o analisado de cada uma daquelas operações, para a gente ter justamente uma noção. Por exemplo, o analisado ali de comparativo com renda fixa, por exemplo, tá? Então, só para título de curiosidade mesmo. Vale lembrar que aí no meio tem um 0x0, que a Camil simplesmente acabou a paciência naquele momento, tá? Então, em algum pedaço aí dessas páginas todas de operação tem um 0x0 escolhido ali nos R$9,00 para a Camil, tá? Mas todas as outras são positivas, tá? Eu fico de verdade muito feliz e honrado com vocês terem me acompanhado durante esse período, que são aí alguns anos já de vídeo no canal. Fico muito, muito, muito feliz de poder passar algo positivo para vocês, especialmente não sendo na base da... de relação mercenária, né? Eu não sou de comemorar aniversário, que por acaso do destino também é hoje, mas é bem acaso mesmo, juro para vocês que não foi planejado nem nada, mas eu gosto muito de poder comemorar a consistência, tá? Especialmente pela responsabilidade em ter seguidores, em ter gente que escuta o que você fala, que ouve o que você fala, que leva em consideração as coisas que saem da sua boca e as coisas que você faz nos seus investimentos. Então, isso daí para mim é uma responsabilidade muito grande e eu levo essa responsabilidade com muita honra, de verdade, com a confiança que vocês depositam em mim. E para mim é algo tocante, é algo bem positivo, é algo que faz toda a diferença do mundo. Então, queria de verdade agradecer pela confiança depositada e a gente segue paulatinamente com a continuidade aí do canal, tá? Muito, muito obrigado a vocês. Dúvida! Que eu estou sempre no Instagram, arroba me assistiu com sim, só ir lá falar comigo. Eu não trago a pessoa amada, mas estou sempre lá tirando dúvida, inclusive sobre detalhes e curiosidades com relação a esse vídeo. E vale lembrar que quem aprende a pensar boa, você opera com um mero detalhe. Um grande, grande, grande abraço. Espero que para vocês seja um dia especial, para mim é um dia muito especial. E a gente se fala durante a semana. Vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa, opera com um mero detalhe. Valeu, galera!